Olá, você está assistindo o Filme a Filme, eu sou a Gil Romano, eu sou o Ricardo Cruz e hoje você vai ver as estreias da terceira semana de janeiro de 2017 Uma semana bastante musical, acompanhe Filme a Filme Fique com a gente, assine o canal e sejam felizes Os musicais voltarão ao cinema La La Land trouxe a magia Ok, a La La Land é um musical que trouxe a magia de volta, Juliana Romano, para as telas de cinema Com Emma Stone e Ryan Gosling, inclusive, uma dupla que já dá um peso extra ao filme Esse musical aí vai vir, parece que para deixar todo mundo incrivelmente amando musicais Eu não sou suspeita para falar, porque eu amo musicais Você gosta muito, né? Muito, muito, assim Eu, inclusive, acho que a vida deveria ter uma trilha sonora na vida real Pois é, pois é E musicais, assim, é um gênero tradicionalíssimo, né? Principalmente quando a gente fala sobre cinema de Hollywood Ele é um gênero que está lá no início do cinema de Hollywood, ali nos anos 30 Até a época de ouro dos musicais E é exatamente isso que o diretor Damien Chazelle tenta fazer Esse diretor, Ju, ele fez o Whiplash, que é um grande sucesso, foi um grande sucesso, foi um dos primeiros filmes dele E já foi uma rasa quarteirões, também fala um pouco de música, né? Fala a história de um baterista e tal Então é um cara que gosta de música, trouxe a equipe do Whiplash para fazer esse filme também Porque desde 2010 esse homem está nessa jornada Está tentando ali, né? Para fazer isso acontecer É um musical original, é um roteiro original, não é baseado em nada, em peça, nada, não Há boatos de que esse filme lá, além de, pode se tornar um musical da Broadway Que é justamente o caminho contrário, né? Normalmente a gente vê os musicais da Broadway se transformando em filmes E aparentemente já é um sucesso, assim O filme já estreou em alguns lugares, em sessões menores Mas não teve jeito, mesmo estreando em sessões menores já espalhou, todo mundo quis ver Teve um gasto de 30 milhões para produzir o filme E já arrecadou mais de 130 milhões de dólares Olha que beleza Então assim, já é de fato um sucesso Ele já ganhou 7 Globos de Ouro, batendo recorde de vencedor de Globos de Ouro, assim É um estranho no Ninho, já tinha ganhado bastante também Mas assim, nenhum nunca tinha ganhado 7 de uma vez E é um dos queridinhos para o Oscar E com esses atores que também já foram indicados outras vezes Capaz que de fato seja um grande vencedor No começo, como eu falei, teve esse boom de musicais em Hollywood Mas não foi sempre assim, eles caíram num limbo ali Que ninguém mais queria fazer musical, eles saíram de moda Mas nunca saíram de moda, isso é muito interessante Nos palcos, né? Os musicais sempre foram um grande sucesso nos palcos Nos anos 70 tiveram os 6 grandes musicais Cabaré, Greasy e Embalos de Sábado à Noite Que assim, não deixaram morrer Não deixe o musical morrer E aí ficou um tempão, foi um vácuo dos musicais Só teve um outro grande musical de novo em 2001 Com Moulin Rouge, que é maravilhoso De chorar abraçando o joelho Ela chora, ela chora toda vez que ela vê, ela chora Ai meu Deus, você tá bonita E aí logo em seguida, em 2002, fizeram Chicago Que ganhou o Oscar de 2003 E aí foi o primeiro filme em 34 anos A ganhar um Oscar de melhor filme Sendo um musical E aí depois Chicago começam a ter vários musicais gostosinhos de assistir Tipo Mamma Mia Aí teve Os Miseráveis também Que foi um sucesso, né? Também concorreu ao Oscar E agora tem esse La La Land Que é uma baita referência aos musicais mais antigos E também traz no nome Essa referência às pessoas que vão buscar os sonhos em Los Angeles L.A. L.A. Muito bem E é um filme assim Que tá Talvez justamente por esse resgate Esse resgate Hollywood antigo De fazer essa homenagem Parece que ele é filmado à moda antiga Com os movimentos de câmera Em plano sequência Ele tenta resgatar mesmo Inclusive o feitio Dos musicais antigos Talvez por causa desse trabalho Que parece ter sido primoroso Do diretor Esse filme tá agradando todo mundo Todo mundo tá amando esse filme Não tem nenhuma crítica negativa Até onde a gente pesquisou, né? E vai dizer que Ryan Gosling Aprendeu a tocar piano Para esse filme E John Legend Também participa do filme Aprendeu a tocar guitarra John Legend toca piano normalmente E ele aprendeu a tocar guitarra Para esse filme E a Amstone foi escolhida Pra esse papel Durante um musical na Broadway Assim Viram ela atuando no musical E falam Essa é a menina É você É você E ela tá muito bem, né? Eu acho ela muito Eu gosto muito dela Super bonita Super carismática Canta bem Bom, então, né? Com esse elenco Com essa história Com essa luta aí Pra inserir um musical Merecidamente Lala Land está um sucesso Vamos todos ao cinema conferir E sair dançando pela sua luz É isso aí Se você tem preconceito Contra o musical Não tem aquela coisa Não ficar cantando na minha orelha Dê essa chance Porque você certamente Vai estar assistindo Um bom musical E outra coisa Aqui nossa produtora Lembra uma coisa muito digna As pessoas falam Ah, é musical Que ridículo, né? Até parece que as pessoas Vão sair na rua E vão tropeçar E sair cantando Mas vale lembrar Que também ninguém sai na rua Com um sabre de luz E você gosta de estar o máximo Eu saio na rua com um sabre de luz Cantando ao mesmo tempo Justo Melhor Tá? Então seja louco E assista o musical Triple X Reativado Retorno de Vin Diesel Para a saga Sim senhora Sim senhora Vin Diesel Que ficou conhecidíssimo Por causa de Triple X Um dos grandes filmes de ação Aí pós anos 2000 Voltou pro terceiro filme Dessa franquia Depois de muita negociação Depois de uma ausência No segundo filme Ele não participou do segundo filme Queria muito dinheiro Não quiseram pagar o dinheiro dele Ele saiu fora O produtor lá se arrependeu E agora Vin Diesel Topou Anos depois Está de volta Explodindo tudo Perubando o caminhão Dando tapa na cara E é isso aí Inclusive Vin Diesel falou Que também depois De todos esses velozes Furiosos aí da vida Era bom Fazer um filme No qual ele se divertisse tanto Que ele sorria Que ele De fato Todos os momentos Nas gravações Ele estava se divertindo E na era das franquias Obviamente Que eles já pretendem Fazer o quarto Ainda não saiu a bilheteria Desse terceiro Mas já mandaram Os produtores liberarem A agenda ali pra maio Pra começar a gravação De um quarto filme Que né O negócio que pega É franquia A gente já falou isso Quando a gente comentou Aqui no episódio anterior De Star Wars E de fato É isso gente Então se preparem aí Pra talvez Um terceiro E talvez um quarto filme Hoje tudo é franquia Todo mundo quer ter a sua franquia Quer fazer dinheiro com franquia Tá certo Que façam boas franquias Eles estão apostando Bastante nesse filme O Vin Diesel O Vin Diesel e mais dois atores Que fazem o filme Também vieram já pro Brasil No final do ano passado Participaram da Comic Con Fizeram um painel bem legal lá Mostraram 20 minutos do filme Então estão investindo bastante Em marketing E é isso aí Afinal é o retorno do Vin Diesel Que deve ter quase Seus 50 anos Olha só Hoje em dia A gente vive uma era Que os atos Cinquentões São os astros de cinema Você não precisa mais ter 20 anos Você pode ter 50 anos E estar no auge Muito bom E tem uma participação especialíssima Do nosso querido Neymar Porque é o seguinte A história do filme É essa de atletas Que viram agentes especiais E parece que o Neymar Tem uma ponta ali no trailer Que dá pra Deixa a entender Que ele também é um agente especial O seu papel É muito legal A gente estava vendo que Convidaram várias pessoas Celebridades De vários nichos Vários universos Ao redor do mundo Pra fazer participações Nesse filme Tem o Neymar Tem um cara de banda famosa De K-pop Tem um cara do MMA Uma atriz famosa De Bollywood Também Então eles pegaram nichos grandes Assim E chamaram atores Pra colocar Legal essa ideia Não costumam fazer muito Então é isso aí Vamos ver Vin Diesel Explodindo tudo Se jogando de ponte E sendo muito legal Em Triple X Reativado Bati o cinema gente Vamos falar agora De Manchester A Beira Mar Que é um filme menor Com uma pegada Mais independente Parece ser muito legal É estrelado pelo Casey Affleck Que é o irmão Do Ben Affleck Ele venceu O Globo de Ouro De melhor ator Então tem uma grande atuação Dele no filme E se passa Numa cidadezinha Que chama Manchester A Beira Mar Ela foi batizada Desse jeito Pra não ter confusão Com outra cidade Que também chama Manchester Nos Estados Unidos Ela foi rebatizada Em 89 E o filme Conta a história Do retorno De um homem Pra essa cidade Pra cuidar do sobrinho dele Depois da morte Do irmão Muita gente fala Pra você não ver o trailer Você não sabe muito Você não sabe muito da sinopse Vai assistir o filme Porque parece que o filme É muito, muito legal O diretor do filme Que também é roteirista Na verdade A carreira de roteirista dele É até mais importante Do que a carreira de diretor dele Que é mais recente Ele é um roteirista Que escreveu Gangues de Nova York Por exemplo Então ele é um cara Já premiado Como roteirista E o argumento desse filme Quem levou essa história De falar dessa Manchester A beira-mar e tal Foi o Matt Damon Então ele foi baseado Nesse argumento aí Matt Damon era pra ser O diretor do filme Mas ele acabou Passando bastão aí Parece ser um filme Mais intimista Filmes assim Costumam ser legais Então vamos todo mundo Assistir Manchester A beira-mar Os Penetras 2 Continuação Filme nacional E agora eles voltam Pra fazer maracutaias Com algum suspeito russo O elenco continua o mesmo Marcela Dine Mariana Chimene Eduardo Stradis E Stefan Narcesian E eles voltam Agora esse elenco todo Pra fazer você dar risadas Parece que assim Na verdade parece que o filme É uma Um reaproveitamento ali Uma reciclagem Do primeiro filme Porém O Penetras Número 1 ali Levou mais de 2 milhões De brasileiros ao cinema Então De fato foi um sucesso Vamos aguardar Pra ver como é que vai ser o segundo Salte em bancos Trapalhões É isso mesmo O título sugere E o filme entrega Renato Aragão Dedé Santana De volta ao papel Que deixou eles célebres Como os Trapalhões Os únicos dois ainda vivos A volta dos Trapalhões As telonas Depois de quase 35 anos Da estreia de O Salte em bancos Trapalhões Que é o mesmo título Que é um clássico Ganhando aqui Uma nova versão O filme traz então O Didi e o Dedé Como protagonistas E eles vem alegrar O nosso 2017 Com uma história diferente E cheia de fantasia O documentário Axé Canto do Povo De Algum Lugar Reúne entrevistas E imagens de arquivo Com empresários Produtores E músicos Com o objetivo De traçar um ponto inicial Do nascimento Desse gênero musical O filme a filme Dessa semana Fica por aqui A gente vê você Na semana que vem Com novos filmes Deixe o seu comentário Deixe o seu like E até lá